O primeiro tempo foi frio, praticamente sem lances ofensivos perto da área de ambas as equipes. O segundo começou na mesma temperatura. Foi somente aos 27 minutos que Pitbull acreditou e chutou. A bola quicou, enganou o goleiro e balançou a rede. 1 a 0 para o 4 de julho. E a torcida do time piripiriense comemora. Porém, a felicidade colorada durou pouco. Porque sete minutos depois, Vitor Salvador do Piauí cobrou falta. A bola sobrou e Didi aproveita e empata. O 4 de julho precisava vencer para se classificar. Aos 43 minutos, aconteceu o desempate. Porém, a favor do Piauí. E saiu de mais uma bola parada. Lucas cobrou falta e Vitor Salvador fez 2 a 1 para o Piauí. Final de jogo. Um tabu é mantido e o outro quebrado. O 4 de julho continua sem vencer dentro de casa. Já o Piauí conseguiu a sua primeira vitória pelo campeonato piauiense. A vitória para nós foi como um título. Acho que a gente comemorou como se fosse um título. Para nós foi um título. Acho que a gente estava fazendo bons jogos, mas infelizmente o resultado não estava vindo. A gente não sabe o que estava acontecendo, mas a gente começa a se organizar, começa a fazer a coisa certa. A gente que tem essa vivência no futebol, a gente sabe que quando a gente começa a organizar, começa a fazer a coisa certa. Da forma que é para ser o futebol, os resultados vêm. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu esse resultado. Acho que é merda de todos os jogadores que se dedicaram, que correram. Do professor Fabiano Macau, que veio para nos ajudar. E a equipe está de parabéns. Acho que, como eu falei, a gente vai comemorar. Estamos comemorando como se fosse um título. É um momento inesquecível, porque a gente não vinha bem no campeonato. A gente não vinha se acertando. Nosso time é bom, como eu falei na outra entrevista que eu dei. Nosso time era para estar brigando em cima, entre os quatro. Infelizmente, a gente não estava se acertando. Mas agora a gente se acertou e agora tem que segurar a gente. Com a vitória, o Piauí deixa um recado para os seus concorrentes no segundo turno do campeonato. O que significa essa frase que vocês estavam falando aí? O Piauí voltou. É a energia positiva, né? Que voltamos com tudo agora. Segundo turno de segurar a gente. O importante não é começar ganhando, mas terminar. Com resultado positivo, com os três pontos. Valeu!